Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um favoritos rapidinho de bebê. É o que eu usei na minha bebê nesses últimos 3 meses, desde que ela nasceu até agora. E assim, o que eu já provei, o que eu gostei, e são só 4 produtinhos, rápido. Bem, primeiro o condicionador e shampoo, que é esse da Rouges. Os dois é camomila, eu comprei o conjuntinho e estou usando desde que ela nasceu, dura, óbvio. É de camomila, por que camomila? O banho que a gente dá nela geralmente é um pouco antes dela dormir. Então eu imaginei que o fato de ser camomila, talvez o cheirinho e tal, talvez fizesse com que ela relaxasse mais e dormisse melhor durante a noite. Assim, o óleo, ó, esse óleo também, Johnson's, que a gente comprou a hora do sono. Esse óleo também é ótimo. Então assim, antes dela dormir, a gente dá o banho nela, que é esse aqui, a gente usa esses dois de camomila, com o sabonete também. E esse óleo a gente passa no corpinho dela pra ela dormir. Assim, eu não sei se isso realmente faz alguma diferença ou se não. A questão é que ela sempre dormiu durante a noite muito bem. Não sei, não pode dizer pra vocês que foi o óleo ou que foi isso aqui, mas assim, talvez seja a junção e isso facilita com que ela relaxe e durma melhor durante a noite. A gente, graças a Deus, nunca teve problema. Óbvio que no comecinho ela tinha algumas dificuldades por ter dor na barriga, né, cólica. Mas assim, sempre que ela pegava no sono, muitas vezes ela dormia até a noite toda. Agora, às vezes ainda ela acorda uma, duas vezes por noite, durante a noite pra mamar. Mas assim, a gente nunca teve problema com ela durante a noite. Então assim, acho que é uma coisa que talvez ajude, né, o fato da gente dar o banho quentinho um pouquinho antes dela dormir e já passar o olhinho, preparar ela, dar a mamar, ela já relaxa e vai pra cama. Então, super aprovo e acho interessante, principalmente pras mães que têm uma dificuldade de fazer o bebê dormir durante a noite, é tentar isso, tentar dar um banho quentinho um pouco antes dela dormir, tentar alguns produtinhos de chá, ó, camomila, olhinho do sono. Talvez, quem sabe, ajude a relaxar e talvez dê uma noite melhor, mais tranquila pra todo mundo, não só pro bebê. Último produtinho que eu também uso e super aprovo, eu ganhei uma amostra grátis no hospital, que foi desse Johnson's Baby Loção. E assim, essa aqui eu ganhei uma amostra grátis no hospital, que era um envelopinho, comecei a usar, amei e tive que comprar o potinho inteiro. Ela nasceu com algumas coisinhas na testa, algumas grosseirinhas e eu passava isso aqui todo dia na testa, assim, sumiu. Todas as grosseirinhas que ela tinha, assim, de bebê quando nasce, recém-nascida, às vezes tem alguma coisinha, sumiu completamente. Eu tô usando até hoje, uso uma vez ou outra, ela não tem mais nada, mas eu uso uma vez ou outra nela e super recomendo. Tô até usando no meu filho mais velho, de 8 anos, que fica agora com o inverno, ele fica com a pele um pouquinho mais seca. Tô usando nele também e, assim, recomendo pra caramba. Então, são esses produtos, são só 4 por enquanto e quando eu tiver mais, eu faço mais um favorito desse bebê, tá bom? Obrigada, gente, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!